Eu errei Quem alguma vez na vida nunca se enganou Pra que condenar se é mais fácil perdoar? Já paguei Pelo que eu fiz de errado com teu coração Que castigo é pior do que a solidão Me diz o que que eu faço pra fazer você voltar Pra te negar Aprendi É você ou nada E vi o mundo em minhas mãos E joguei tudo fora Nada Hoje eu sei Que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar Em minha vida Perdoei Que orgulho nada eu quero é amor no coração Que se dane o mundo eu tô afim dessa paixão Só quem nunca amou é que não tem perdão Pra que negar 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 Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Tive o mundo em minhas mãos Eu aprendi E joguei E joguei tudo fora Por nada Hoje eu sei que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar em minha vida Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar em minha vida Obrigado, mestre. Obrigado, banda. Muito obrigada, gente.